Fala pescador e pescadora! Pessoal, lembra o que eu prometi para vocês? Eu fiz o review dessa belezura aqui, Little Minion da Lizard Fish, isquinha ultralight, levezinha, pequenininha, é sensação, é uma, é a moda hoje em dia de pescaria, isquinha ultralight, e eu queria mostrar para vocês como essa isquinha nada, porque vale muito a pena aproveitar que eu tenho aqui uma piscina disponível, mostrar para você como ela nada, nada demais da conta, a isquinha que vale muito a pena aí, para quem vai pescar robalos, tucunarés, peixes de pequeno porte para médio porte, tá pessoal? Mas olha que belezura, olha que acabamento essa isquinha aqui ó, inclusive o link dessa belezura aqui ó, tá aqui no link, no vídeo né, e tem meu WhatsApp passando aí, se você se interessar pela isca, é só me chamar, que a gente manda para o Brasil tudo, tá pessoal? Olha que beleza pessoal, é uma isquinha de meia água, mas se você colocar na água ó, o que que acontece com ela? Ela afunda ó, tá? colocou na água, ela afunda, então é uma sink, é uma sink, é uma isquinha que afunde, mas ela tem o poder dela em relação ao nada pessoal, nada demais, demais, demais da conta. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou jogar aqui bem no pézinho, só de você recolher, ela já rebola e rebola absurdamente, então vamos lá, jogar aqui ó, olha só ó, olha como nada essa isquinha pessoal, olha como nada, olha que belezura, só de recolher ó, ó ó ó ó ó ó ó ó o Jack querendo mexer com os buis, Vocês perceberam, pessoal, como nada a isquinha? Vamos de novo, vamos jogar lá de novo. Só para vocês verem. Joguei lá, olha só. Olha como nada essa belezura. E aí você pode ir variando, né? Você pode ir dando um toque, dois toques, três toques. Eu basicamente estou mostrando para vocês só puxando ela. Mas é um espetáculo. Então vale muito a pena, é uma isca que, comercialmente falando, é barata. Você consegue comprar várias cores. Se eu não me engano são cinco ou seis cores, as cores estão passando aqui embaixo. É bacana. Pega peixes pequenos e até tamanhos médios. Roubá-los, tucunarés, traíras, black bass, vale mesmo, pessoal. Inclusive, já pesquei com ela ali nas pedras, na praia no finalzinho. Sempre tem as pedrinhas ali, pesca, pode pescar. Vale legal, pega bem demais. Lembrando, pessoal, materialzinho ultralight. Isso aqui é uma varinha 8 libras, da Lizard Fishing. A Angler, modelo Angler, 8 libras. Carretilha Shotokan, linha fininha, liderzinho fininho. Todo esse material está aqui na descrição do vídeo. Me chama, consigo mandar para vocês. Mas o material tem que ser um material também ultralight. Para você conseguir arremessar com perfeição, trabalhar a isca com perfeição. Mas vale muito a pena. Isca Little Minum, da Lizard Fishing, pessoal. Valeu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like para a gente. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho